Bom amigos do canal, estamos aí hoje com a Flávia, nós vamos estar passando para vocês a baliza aí, tá? Dessa vez nós vamos estar mostrando os pontos, tá? Bastante atenção nos pontos, vou estar mostrando para lá de fora do veículo Todo ponto onde a gente vai estar observando a nossa baliza aí, para a gente estar aumentando a nossa chance de aprovação aí, tá? Jóia gente, tá? Então nós estamos aqui com a Flávia, vamos dar um joinha aí, tá? E vamos estar focando nos pontos aí, tá? Não deixe de estar compartilhando, tá? Dando joinha no nosso canal aí, tá? Então vamos estar visualizando essa baliza pelo lado de fora aqui, vou estar saindo aqui e vou estar mostrando para vocês aí Bom amigos do canal, então novamente vamos estar aqui olhando a baliza, tá? Pode perceber que o carro já engatou uma charré, seta ligada para a direita, bastante atenção no cone aí atrás, para a gente não estar esbarrando nele, certo? Pode ver o pontinho marcando o cone aí, atenção na distância, tá? Agora nós vamos estar virando a direção toda para a esquerda, certo? Dá uma olhadinha, uma conferida atrás, se está vindo algum veículo E vamos estar levando o carro até o ponto 2 da porta, está alinhando naquele cone da frente lá Pode observar aí, daqui a pouco vamos estar mostrando para vocês a marcação certinha aí do número 2 da porta com o cone Tá jóia? Isso Sempre lembrando, gente, quando for movimentar o veículo, olhar para trás, está certo? Está certo? Para fora aí Vamos estar alinhando agora o nosso veículo ao centro da via, ao meio da via, tá? O centro da rua Pode ir observando aí Você não precisa ter pressa para fazer a baliza A pressa é inimiga da perfeição, tá gente? O importante é sair uma baliza perfeita E essa baliza de 3 pontos, o importante dela é que ela, deixando os pontos no lugar certinho, não tem erro, tá gente? Vamos observar o ponto 3 aí Foi colocado aí agora A seta a todo momento ligada, a seta tem que estar ligada para a direita aí Direção toda para a direita, tá jóia? E agora vamos estar posicionando o ponto 4 no segundo cano, tá? Esse cano de dentro aí O cano de dentro do meio fio No ponto 4, que está posicionado na traseira do nosso veículo aí, no vidro traseiro, no cantinho Vou estar mostrando para vocês aí onde está posicionado o ponto 4 corretamente, certinho aí Isso, nesse cano aí, ó Isso, pode observar na imagem aí Vamos estar alinhando a direção do carro E agora vamos estar posicionando com a direção alinhada, tá gente? A direção reta O ponto vermelho da traseira do carro aí ao meio fio Na quina em cima do meio fio, tá? Então vamos estar observando, vou estar marcando para vocês aí, mostrando a marcação Correta Isso Agora vamos estar observando o espelho retrovisor aí A direção vai toda para a esquerda aí agora, nesse momento Depois do ponto vermelho posicionado no lugar E vamos estar prestando atenção no alinhamento do nosso veículo Bastante atenção, gente, no cone aí atrás e ao meio fio Uma vez que se esbarrar no cone, que é invadir, é o balizamento demarcado Ou se avançar aí o meio fio, é uma falta eliminatória, tá gente? Então bastante atenção nesses dois pontos aí, tá? Vamos estar finalizando com alinhamento aí Lembrando que para tudo o examinador vai observar o alinhamento Depois até no exame de rua, nas outras vozes de comando, que é os controles Ou estacionar, sempre o examinador vai prestar, ele vai prezar pelo alinhamento do veículo, tá? Então pode observar o alinhamento do carro aí A seta sempre ligada para a direita Vou estar mostrando para vocês aí o ponto da frente Que demarca o alinhamento do veículo, o alinhamento correto Pode observar aí o ponto da frente E vamos estar finalizando a baliza aí com a nossa aluna Flávia Tá? Tá mostrando aqui Gente, não deixa de compartilhar esse vídeo Deixa um joinha para nós aí, aqueles que gostou do vídeo Tá? Mostrando a baliza Esse vídeo mostra todos os pontos da baliza, tá gente? Vamos estar aumentando a nossa chance de aprovação aí Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos